Quem foi Isaías e todo o seu percurso aqui é Solonópolense da Portuguesa. Toda a multidão, a multidão Solonópolense é grande, que vieram, veio muito gentilmente da Portuguesa para acompanhar esses últimos instantes. Mas quero também aproveitar a oportunidade, que mais quem sofre na realidade são vocês, mas a gente está vendo, até tive uma oportunidade de assistir um pronunciamento do governador, a boa vontade do governador de aumentar o número de policiais para melhor servir a nós cidadãos. E que possivelmente agora, no final do ano, já irá formar uma outra turma e que com isso, com esse aumento representativo de policiais no estado do Ceará, se aumente o contingente de cada cidade. Porque além de já ser difícil defender a população para vocês, mais difícil ainda fica quando se fica quase só dois, três, no comando de uma operação que não se sabe o que vai acontecer. Então, eu quero nesse instante, Valente, dizer para você que não é fácil, mas o Divino Deus para dar conta com quem você suporte todo este sofrimento. Dizer a vocês, policiais, que também ficamos gratos pela presença e pelas honrarias que vocês fizeram a Isaías. e que Deus o receba nos reinos do céu. Um abraço. As palavras da ex-vereadora Elisabeth Machado. Atenção, em continência, apresentar a alma. Capitão Humberto. As palavras da ex-vereadora Elisabeth Machado. As palavras da descaljeção. As palavras da ex-vereadora Elisabeth Machado. As palavras da ex-vereadora Elisabeth Machado. Amém. Amém.